Gente, o Santos já iniciou a preparação para o Clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão. Vai ser no próximo domingo, às 4 da tarde, no Morumbi, é? E o técnico Paulo Turra ganhou um reforço para a temporada. É o lateral Dodô, que está de volta à Vila Belmiro. E olha só quem traz mais informações pra gente, a Victoria Leite, que tem os detalhes pra você. Victoria, vai, é contigo. Boa tarde, Val, boa tarde a todos. O Dodô aí é o primeiro reforço dessa janela de transferências do Santos. O lateral esquerdo está vindo do Atlético Mineiro. Ele que já teve uma passagem aqui pelo Peixe em 2018. Inclusive, o anúncio que foi feito pelas redes sociais do Santos foi uma brincadeira em relação a uma situação inusitada que aconteceu naquele ano na Libertadores. O Santos estava enfrentando o Nacional do Uruguai no Pacaembu pela Libertadores. E no final do jogo, o Dodô foi sorteado para o exame antidoping. Só que o procedimento demorou um pouco mais do que o normal. E aí o Dodô acabou sendo esquecido pela delegação do Santos no estádio naquele dia. Quando ele saiu, ele fez uma postagem nas redes sociais brincando. Cadê o ônibus do Santos? Como se tivesse sido esquecido. De fato, foi no estádio. E agora o Santos relembra aí dessa brincadeira, do que aconteceu. No dia não foi uma brincadeira, mas acabou virando depois fato pra dar risada. Trouxeram o jogador dessa vez, agora chegou de ônibus pro Santos como reforço pra essa segunda parte aí da temporada. O Santos ainda espera mais jogadores. O técnico Paulo Turra destacou a necessidade da chegada de jogadores importantes pra esse momento da temporada do Santos. Alguns nomes já estão sendo linkados ao Santos. São eles os dos volantes Jean Lucas, que tinha sido mencionado no começo do ano, agora voltou a ser procurado pelo Santos. Também o volante Bruno Henrique. E os estrangeiros, o argentino Roberto Pereira da Udinese. E também o uruguaio Rodrigo Salazar do Schalke. Mas pra jogadores chegarem, outros precisam sair. Já são sete jogadores afastados, o mais recente deles foi o meia Lucas Barbosa. Não vai ser usado pela comissão técnica de Paulo Turra, que tem aí uma semana cheia pra se preparar pro clássico contra o São Paulo. No domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Val, com você. Obrigado pelas informações. Vick, olha, não esqueçam o Dodô mais uma vez, hein? Um beijo pra você, obrigado aí, tá bom? Gente, os outros dois times... Obrigado por assistir.